Hoje nós do La Review vamos analisar um dos robôs aspiradores mais completos do mercado, o ELS Smart Self Clean. E para descobrir se ele é mesmo uma boa escolha para o seu perfil de uso e conhecer seus detalhes, fica aqui com a gente que vamos te contar tudo. Esse vai ser um vídeo bastante completo, então confira os capítulos aqui na descrição para navegar melhor. E vale lembrar que se você se interessar por esse robô, os links seguros de compra estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, hora de La Review! Você vai receber junto com o robô aspirador todos os itens aqui da tela. Um dos diferenciais é que ele vem com dois sacos para depósito de pó, dois filtros EPAs, quatro escovinhas laterais e dois MOPs. Um ponto muito positivo, já que você não vai precisar investir em reposições tão cedo. O Smart Self Clean tem sensor 360 graus, que evita obstáculos e quedas. Ele tem 8 centímetros de altura para acessar áreas difíceis. Além disso, possui LED indicador. Ele também aspira pelos, poeira e resíduos em diversos tipos de pisos, com uma autonomia de até 160 minutos, sem perda de desempenho. E caso seu ambiente seja muito grande, ele retorna à base, carrega e volta para a limpeza de onde parou. O robô possui quatro programas de limpeza, aspirar, varrer, passar pano e Smart Beam, que faz a coleta de lixo do interior do robô de forma automática, além de contar com quatro modos de aspiração, cantos espiral, zig-zag e aleatório. Vamos conhecer um pouco mais dele. Aqui na parte de baixo temos os três sensores anti-queda, os pontos de carregamento, roda emborrachada, tampa da bateria e as duas rodas Matrix emborrachadas. Aqui do lado, as duas escovas laterais. Para colocar e retirar é só apertar para baixo ou puxar para cima. Aqui abaixo temos a escova principal. Para retirar a escova e efetuar a limpeza, abre o compartimento e retire. Ah, e você pode usar esse acessório para cortar os cabelos e ajudar a tirar o pó. Para guardá-lo, observe essa setinha que sempre vai ficar no lado R. O suporte do MOP fica acoplado aqui embaixo. Para encaixá-lo, repita esse movimento com os dedos. Aqui em cima temos o botão de liga e desliga, limpeza e pausa. O botão Home é para recarregar e pausar. Os dois botões possuem indicadores luminosos. Confira aqui na tela o que significa cada luz. Aqui no centro está o sensor a laser, ao lado o botão de Reset para restaurar as configurações de fábrica e próximo a ele o sensor anti-impacto. Na parte traseira está a caixa do duto de recuo. Para retirar e colocar é só apertar entre esses dois espaços e puxar. Repita esse movimento para fechar. Aqui na parte de cima temos o local de adicionar água. Para abrir o compartimento de pó, aperte e levante a tampa. Nessa parte, com uma tela azul, temos os filtros. Agora, partindo para o coletor de pó, para retirar ou recolocar o saco de pó, basta repetir esse processo. Ao puxar a alça, a entrada de sujeira fecha automaticamente para evitar quedas e sujidades. Na frente estão a luz indicadora de funcionamento, áreas de carregamento e a entrada de sucção. Verifique o significado de cada luz indicativa no coletor de pó. Antes de te ensinar a usar o aplicativo, conectar e outros, a gente quer te dizer alguns pontos importantes que notamos durante o uso, ok? Primeiro, a bateria dura muito. É realmente algo que você não vai se preocupar por aqui. Segundo, ele é muito bem construído. Forte, sem rebarbas e tudo nele é facilitado, como o suporte do filtro que você não precisa virar o robô para tirar, por exemplo. Terceiro, ele só faz muito barulho na hora de puxar a sujeira do robô para o reservatório. Na limpeza normal, ele é super silencioso e também inteligente na parte de reconhecer o tipo de superfície, então, quando ele chega no tapete, ele aumenta a força de sucção para limpar mais. E quarto, por ter 8 cm, ele não entrou embaixo de uma cama box baixa. Mas, no geral, essa altura é comum em concorrentes, justamente pela presença do sensor 3D. Agora, vamos pairar o robô. Para isso, siga esse passo a passo. Baixe o aplicativo ELSE Smart Home. Depois de baixar, clique em Registrar e insira seus dados como país e e-mail. Depois, clique em Eu concordo nas políticas e termos de uso. E após, clique em Obter código de verificação. Vá até sua caixa de e-mail, pegue o código de verificação e insira no aplicativo. Após, crie sua senha com números e letras. Depois, clique em Ir para a aplicação. Pronto, registro realizado. Para pairar seu robô, clique no símbolo Mais no canto superior da tela ou adicionar dispositivo e, em seguida, robô de limpeza. Certifique-se que seu smartphone esteja conectado a uma rede 2.4 GHz e, se estiver, insira a senha no aplicativo e clique em Próximo. Confirme que as luzes indicativas do seu robô estejam piscando rapidamente. Caso isso não esteja acontecendo, segure os dois botões por 5 segundos até escutar Wi-Fi Reset. Pronto, agora o robô já está pronto para ser pairado no app. Selecione a opção Modo AP aqui no topo, confirme a opção que a luz está piscando e clique em Próximo. Depois disso, vá até as redes do seu smartphone e conecte ao Wi-Fi Smart Life. Agora, retorne o aplicativo e aguarde alguns segundos. Pronto, robô conectado. Para conectar a Alexa dentro do app, clique em Dispositivo, Símbolo Mais no canto direito, Adicionar dispositivo, escreva Else e selecione Loja de Skills. Depois, clique em Else Smart e em Ativar para uso. Depois, é só conceder a autorização de vínculo no app da Else e pronto, já está vinculado. Agora, para sincronizar com o Google Assistente, abra o app Google Home, clique em Criar Casa e escreva o nome desejado. Você tem a opção de colocar seu endereço, mas caso não deseja, é só pular. Agora, selecione a opção que você acabou de criar, clique em Próximo e em Assistente. Vá na tela inicial e adicione o dispositivo. Escolha a terceira opção. Busque e selecione o nome Else Smart. Confirme autorizando no app da Else e pronto, vinculado. Agora, falando sobre o app da Else dentro dele, você tem uma gama de funções para agilizar seu dia. Vamos conferir. Você pode pedir para ir para a base carregar, começar a limpeza, pode personalizar o tipo de limpeza, por exemplo, se ele vai varrer e esfregar ou então só varrer ou esfregar, ajustar o volume de água do MOP para fechado, baixo, médio ou alto. Ou o tipo de limpeza, como sem aspirar, baixo, normal, forte ou máximo, ou pode até fazer personalizar. Você pode colocar paredes depois do mapa feito, excluir áreas, unir cômodos, selecionar se aquela área vai ou não receber o MOP e muitas outras funções bem legais. Mas como de fato usar? Bom, vamos ao primeiro uso e antes de tudo, ele precisa estar carregado, ok? Depois de carregado pelo celular ou apertando o botão ON e OFF, você já coloca ele para funcionar e criar o primeiro mapeamento. Robôs com mapeamento 3D precisam ter a completa noção do seu ambiente e para isso, quando você for realizar a primeira limpeza, precisa se atentar a alguns pontos. Mantém objetos e pequenos móveis suspensos, além de cortinas e qualquer item que possa atrapalhar o mapeamento. Nessa hora, dá um trabalhinho, mas é crucial para que o robô limpe perfeitamente depois. Depois, tente iniciar o mapeamento colocando o robô no centro da sua casa. Caso tenha varandas ou cômodos que não queiram o mapeamento, feche as portas ou coloque barreiras. Depois, você pode colocar uma parede virtual para que ele não acesse esses locais. Ele precisa mapear seu ambiente completamente e retornar para a base sozinho para só então salvar o primeiro mapa. Após finalizar a criação do primeiro mapa, aguarde alguns minutos para que o robô salve o seu ambiente no servidor e depois certifique-se de que ele está salvo no menu configuração do mapa. Mas e aí, será que vale a pena investir no Well Smart Self Clean? Bom, estamos falando de um produto super premium, que gira em torno dos 5 mil reais. O que esperamos de produtos assim? Extrema qualidade, e isso realmente o produto entregou. Ele tem múltiplas funções e uma construção realmente muito boa, com plástico de qualidade e vidro aqui no topo. Além de ter componentes para reposição, um aplicativo muito completo e a função de auto-limpeza é realmente muito prática. Pode colocar seu robô para limpar de onde quiser e chegar em casa com a casa limpinha. É muito bom, ainda mais sem ter que limpar o filtro de forma recorrente. Mesmo assim, o único ponto negativo do Smart Self Clean é o preço. Consideramos um valor salgado quando compramos no mercado. Mesmo assim, vale muito a pena investir ou ficar de olho em possíveis promoções, pois ele surpreendeu bastante nas funções limpeza e construção. É isso, chegamos ao fim da nossa análise. E se ficou alguma dúvida sobre o Smart Self Clean, ou se você quer ver outro produto aqui no canal, manda aqui embaixo nos comentários e sugestões. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar um gostei. E para ter certeza se aquele produto é o ideal para você, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de novos conteúdos como esse. Nós vamos ficando por aqui. Obrigada por assistir! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho